Não precisa de outro artista, nem percussão, nem conjuntos São dois pulerdas buscando os variados assuntos Cem pessoas escutando dois aniversários juntos Pra não mudar os assuntos nós temos nesta cidade Um que passou dos cinquenta e o outro na puberdade E por isso eu desejo aos dois saúde e felicidade Só não é cara a metade que esco se diz com senhora Mas a amizade deles permanece desde outrora E o ídolo só é feliz pertinho de quem lhe adora Sei que essa dupla melhora da gente ver e ouvir Tem um que sentiu demais e outro querendo sentir É um atrás de cantar e outro procurando ouvir De Juninho eu vou ouvir e seu aplauso e manifesto Valdir é mocinho noce com a força do seu gesto O filho puxou o pai e o pai arrastou Essa dupla é sem protesto, sem doença e empecilhos Valdir brilhando nos versos, Juninho aplaudindo os brilhos Juninho atrás de namoro e Valdir de criar o sim Dona Elza tem Junquilo e no jardim que tem o mar Dona Elza tem Junquilo e no jardim que tem o mar Já não pôde vir e Glaubênio trouxe a irmã E Valdir fica mais feliz com a festa do seu fã Juninho ainda é só fã por ter pouca experiência Já Valdir é uma rosa do jardim da providência Eu sei que o tempo mexe nas pétalas Mas não transforma em ser Saindo da inocência e é um dos seus camaradas Partindo de Marabá, cortou as longas estradas Toda caminhada é curta pra quem tem grandes passadas As violas afinadas cada um dos dois com vida Juninho adquirindo experiência de vida E Valdir seguindo as pregadas que deixou soltas na iva Juninho feliz da vida faz a festa quem adere Quem cativa é quem adora, quem adora é quem prefere Um minuto de emoção não tem real que supere Sei que a palavra não fere e a poesia alimenta Um tá fazendo quatorze, outro passou dos cinquenta E é no tempo uma das formas onde Cristo se apresenta Hoje o povo se acorreta detido no só caminho Tu paretamos filó e São José jovem marinho E não sei quem tá mais feliz Se é Valdir ou Juninho Valdir é um passarinho e Juninho não fica ao léu Juninho usa um boné, Valdir gosta de um chapéu E esses dois estão buscando o mesmo lugar no céu Juninho sem escarcelo vem abraçar o rabelo Juninho prefere a prata que acinzenta seu cabelo Juninho Essa dupla é um modelo de luz, de paz e de amor Juninho só admira, Valdir já é cantador Mas não existe o artista sem o admirador Juninho Valdir, nome de cantor e repentista positivo Juninho deve ser Júnior e é pelo diminutivo Vem abraçar o poeta carismático, bom e vivo Juninho Nenhum dos dois é notivo, só porque são conscientes Juninho admira os versos, Valdir fabrica os repentes Nasceram na mesma data, só em anos diferentes Juninho 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 trouxe assistentes até do próprio Pará Mas hoje do Baretama se une com Marapá Convide-te lá pra quem e saudade daqui pra lá Valdir não ao Deus dará Se cria cantando as loas Juninho Admirador das suas estrofes boas E o tempo arranja uma forma de estar juntando as pessoas Juninho passou lagoas, montanhas e rodovias Avião Avião foi o transporte do nosso amigo Josias Que fez em poucos minutos um percurso de dois dias Escutando as cantorias Escutando as cantorias Escutando as cantorias Os dois são bem competentes Juninho ouvindo as estrofes Valdir mostrando os repentes Mas são os mesmos produtos Em dois rodos diferentes Hoje eu não trouxe presentes Nem numa oferta e nem mimo Mas no nosso Val de Teles Cada vez mais me aproximo Que eu tô até suspeito Pra falar de quem estimo Desses dois eu me aproximo Já que a tarde repercute Juninho escuta a cantiga Que Valdir faz pra que lute Mas não serve um sabia Se não tiver quem escute Pra ele eu já fui mamute Pisando com glossaria Tem tempo que a gente briga E depois se reconcilia Casal se anda de noite E arenga durante o dia E aí E aí E aí